Índices de criminalidade sofrem redução em 2008 no estado em relação aos do ano passado, mas ainda preocupam as autoridades de segurança. Veja comigo na reportagem. Uma coisa é fato, as ocorrências de criminalidade são constantes em Goiás, afinal o bandido não tira férias, mas os números são menores comparados aos do ano passado. Isso de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. De 1º de janeiro a 25 de dezembro, uma média de 65 casas são invadidas por criminosos por dia nas cidades goianas. Mesmo com um número expressivo, a redução foi de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de ter diminuído em 10% o número de homicídios no estado, seis pessoas morrem por dia em Goiás. No latrocínio, roubo seguido de morte, 87 pessoas foram mortas no estado durante o ano. Partindo para furtos e roubos de veículos, os números também sofreram redução. Só que a recuperação foi menor que em 2017. O jornalismo da TV Serra Dourada mostra quase que diariamente comerciantes trabalhando atrás das grades, porque já foram vítimas de bandidos várias vezes. E não é por menos, só em 2018 foram registrados em Goiás 2.993 roubos a comércios. Ou seja, cerca de oito estabelecimentos foram roubados por dia. Ainda de acordo com os dados da polícia, os números apresentados nesta quinta-feira podem ser considerados os melhores índices dos últimos cinco anos. Para se ter uma ideia, se comparado ao mesmo período do ano passado, as apreensões de drogas no estado tiveram um aumento significativo, passando de 38 para 58 toneladas. Para o secretário de Segurança Pública, os índices reduziram pelo esforço conjunto das forças policiais. Mas, segundo ele, ainda há muito o que fazer. Afinal, Goiás está na rota do tráfico de drogas. Um país como o Brasil, que sofreu durante 30 anos, a questão de segurança foi tratada da maneira mais amadurística possível durante 30 anos. Esse país tem muito o que fazer, possivelmente por mais 30 anos daqui para frente. Mas consegue-se andar andando, consegue-se progredir da maneira que nós estamos fazendo aqui no estado de Goiás.